na companhia do mal onde tudo começa na menina Jane onde o pai e a mãe estão discutindo pela guarda estão separando e discutindo pela guarda a mãe tem dinheiro e o pai é um pobre fudido beleza, papo vai, papo vem estão conversando e tal a mãe não quer que ele fique com ela o cara não quer que fique com ele com a mulher, ele fica uma briga entre casal eles estão separando e o filho tem que ficar com alguém em casa geralmente fica com a mãe mas ele quer ficar com a filha e tal beleza, um dia esta mãe está andando falando lá e tal, me lembro de uma lenda do palco conversando e tal, daqui a pouco vem um carro e fló, atropela e mata ela daí caralho deu todo um susto, o que que está acontecendo matou a mãe de nada assim está andando na rua e morreu daí ninguém sabe quem é o motorista do carro e volta lá para o Jeff, está sofrendo perdeu a mãe, perdeu a mãe e tal ele está sofrendo e tal ele começa a ser atazanado por um cara, fantasma, maluco, monstro alguma coisa gigantesca lá que fica indo atrás dele assustando e quer pegar a Jane, quer matar a Jane quer matar todo mundo e quer pegar todo mundo e o pai dela, o pai da mulher que morreu no caso da mãe que morreu aparece na história e fala assim, você não consegue cuidar dela a gente pode te ajudar blá 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 daí ela chega com nós e tal daí ele continua vendo esse fantasma esse fantasma entre aspas que quer pegar a Jane que não assusta muito ele fica dando um sustinho pula na escada aparece do nada assim mas não chega a assustar muito e foi feito um peito prático que parece um contorcionista mesmo é um cara um contorcionista que se torce todo lá e ela então fica bem esquisito mas não causa tanto terror assim no filme tá, beleza daí fica indo atrás quer pegar a Jane o cara dele deixa tá, blá 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 vai, blá blá vem daí né tem um momento lá né que tipo esse espírito do mal aí né começa aí atrás deles e tal daí descobrimos quem é a uma pessoa que tava dirigindo o carro né porque essa Jane ela tinha uma babá e a babá estava interessada no pai né então ela foi lá e matou o a mulher porque ela tava interessada no pai né e ela matou sem lhe pedir tipo ela foi lá e matou porque ela queria ficar com o pai da Jane e é isso tipo por isso daí o espírito começa a atrasar na ela joga o Lúcio na cabeça dela pra você ter matado ela né que o espírito era tão poderoso podia fazer o que quisesse se ela ia matar a criança pra você ter matado ela né daí papo vai papo vem e ataca essa mulher descobrindo que foi ela que matou e tal daí fica acaba ficando só os dois né a Jane e o pai né e eles né o espírito vai lá persegue eles e tal então eles vão ter um lugar lá que tipo eles vão cair e morrer os dois né daí tá aquela discussão os dois o pai e a mãe um monstro né e a menina fala assim não não brinquem eu quero que vocês fiquem juntos eu sempre não queria que vocês se separassem eu só quero que vocês fiquem juntos daí o espírito né do mal fala assim oh não minha filha assim daí quando eles vão cair pra morte ele salva eles e digamos assim que acabou o espírito vingativo não quis se vingar acabou não se vingando de ninguém só que deixou o pai dela pra morrer o pai da da mãe ali né tava na escada agonizando e morrendo e ele morre né enquanto ele não o espírito só assusta e não mata ninguém né né que loucura tá aí no final do filme tá lá Jane dormindo e aparece um boneco uma figura misteriosa né ainda indo em direção a ela não sei se tá protegendo se tá indo matar se tá querendo pegar que é se é a babá que morreu e tá querendo pegar ou se não sei lá não mostra sabe não explica então é pra ter uma possível continuação é um filme bem ruim bem fraco gente né que tenta ser drama não é drama não é terror não assusta aquele cara aquele monstro lá não assusta apesar dos movimentos coisas tudo o cara mas não assusta entendeu não é filme não é drama não é terror é um filme bem genericão né isso aí você viu gostou não gostou o que você acha o que você acha